A Sociedade Brasileira de Infectologia e o Instituto Stater lançaram hoje a campanha Alertar. O objetivo é chamar a atenção para a hipóxia silenciosa, a falta de oxigênio no sangue sem que o paciente sinta falta de ar. O problema é muito comum entre pacientes com a Covid-19 e se não for detectado a tempo, pode levar à morte. O oxímetro é pequeno, simples de usar e serve para alertar quando o nível de oxigênio no sangue cai. O novo coronavírus age invadindo células como a do bulbo carotídeo, a parte do cérebro que alerta quando cai a oxigenação do sangue. Esse órgão entra em pane e o paciente não percebe a queda de oxigênio no organismo. É a chamada hipóxia silenciosa. As chances de recuperação são maiores quando os doentes são tratados antes de terem os pulmões seriamente comprometidos pela Covid-19. Por isso a importância de medir com frequência o nível de oxigênio entre as pessoas que apresentam os sintomas da doença, principalmente os idosos e os que têm comorbidades como diabetes. Nós observamos nos Estados Unidos, principalmente com a comunidade latina, que não tem dinheiro, não tem acesso, não tem plano de saúde para ter acesso ao serviço de saúde americano, e morreram também muito em casa, porque iam tendo falta de ar, que é um grave sintoma da Covid. E se a pessoa não procura um serviço de saúde, a tendência infelizmente é de piorar e a pessoa pode morrer. A interiorização da doença e o avanço, principalmente nas áreas mais pobres, longe dos centros especializados, tornaram mais urgente investir em prevenção. Por isso, a Sociedade Brasileira de Infectologia e o Instituto Stater lançaram nesta segunda-feira uma campanha alertar para conscientizar sobre a hipóxia silenciosa. Em abril, nós detectamos que boa parte da mortalidade, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, aconteceu fora do ambiente da UTI. Hoje se sabe que isso foi devido à hipóxia silenciosa. Então, o objetivo nosso, junto com a SBI, é, primeiro, conscientizar as pessoas da importância de acompanhar a oximetria, e, segundo, é preparar as comunidades para fazer esse acompanhamento e poder levar os pacientes para os hospitais de maneira prematura. 104 mil oxímetros devem ser distribuídos em todo o país, com foco nas comunidades carentes. É importante a gente ressaltar que o oxímetro vai ser feito, essa medição, pelo agente de saúde. Esse agente de saúde, preferencialmente, é um profissional ligado à Secretaria Municipal de Saúde. Mas nós sabemos que muitas secretarias municipais não têm agentes de saúde suficientes. Então, nós vamos capacitar líderes comunitários justamente para ele poder aferir a medida desse paciente com Covid. As pesquisas que nós fazemos sempre mostram sempre que a segurança e a saúde são os pontos mais importantes e de maior atenção nas favelas. É importante democratizar o oxímetro, já que a gente não consegue democratizar a saúde para todo mundo.